Chegamos ao nosso Siddhanta de Graça, Bíria, Lipaka e Trabalho. Tem um vídeo mais antigo, mas tudo bem, ele tem o seu propósito também. Vamos fazer algumas definições. Aquele treco que tem muito a ver com a sua alimentação, no geral, e que você vai considerar ele principalmente das comidas e relativamente pouco das ervas. Porque raça, por definição, só acontece na tua boca. Então, se você está tomando um comprimido de gudute e ele tem o raça amargo e você nem está sentindo isso na tua boca, aquilo dali não está agindo em você. Ok? Então, o raça, ele ajuda a gente a ter uma maior noção de como a ação sobre Vata Pitikafa vai acontecer cumulativamente através da nossa alimentação. Se você está comendo mais giló ou se você está comendo mais quiabo, se um treco é mais tíquita ou cachaya, vai ser uma relação mais nutricional no sentido da alimentação. Então, raça. Raça não é muito uma coisa acumulativa. Se você comeu muitos amargos juntos, isso não torna aquele amargo substancialmente diferente do amargo anterior. Continua amargo. Agora, vamos ao conceito de viria. Viria. A gente vai estudar ele como uma relação mais, digamos assim, próxima ao Agni. No sentido de ver quanto que o teu corpo vai esquentar, quanto que o teu corpo vai esfriar. Qual vai ser o efeito termogênico daquilo, né? A gente fala, ah, gengibre é termogênico, não sei o que lá, é termogênico. Ok? Qual é a velocidade que a sua célula está gerando? Qual é o gasto calórico basal que está no teu sistema? O Ayurveda vai chamar isso meio que de viria. Tem umas problemáticas sobre se é só dois virias ou não, mas por enquanto, para o nível que a gente está. Considerar que tem Ushnavíria e Chitavíria vai significar que a gente tem uma coisa que ajuda o nosso sistema a queimar caloria, Ushnavíria, e outra que ajuda o nosso corpo, impede ele, desacelera, evita que a gente queime caloria e emagreça, no sentido de que queimar caloria ajuda a gente a perder tecidos, em geral. Ok? Mas não pelo que está acontecendo num nível de uma estrutura fisiológica, e sim no cúmpto do aquecedor geral daquele prédio, etc. Ok? Pensa, Víria, como esse sistema de aquecimento ou refrigeração central. Todo prédio vai ser impactado por aquele ar-condicionado, por aquele aquecedor. Ok? Então, Rasa, Víria, Vipak, ou Vipaka, que é a palavra em sântica. É um efeito específico que acontece sobre os seus datos, depois de que o teu corpo recebeu a informação no fígado e ele passou para as células, passou para a digestão terciária, que é o que o Ayurveda vai chamar de Saptadatos. Então, Vipaka vai ser de um tipo A. Todas as estruturas fisiológicas devem receber nutrição. Madura Vipaka, que não tem nada a ver com madura Duraça. Madura aqui deve ser entendido como nutritivo. Catru Vipaka vai ser cáustico, vai ser destrutivo, depletivo. Todos os datos devem ser diminuídos, Langana. E vai ter um Quen no meio, que é o Amula Vipaka, que vai ser que ele ajuda a sustentar todos os datos afora o reprodutivo. O reprodutivo pode ser que ele esteja destruindo o Xucradato, pode ser que ele esteja só mantendo. Mas, do ponto de vista de pessoas que estão em um programa de espermatogênese, que querem engravidar, etc., esse aspecto se torna relevante. Até porque só o Tcharak que falou sobre isso. O Chuchuruta aí falou, ah, isso daqui para mim não importa, eu não estou fazendo ninguém engravidar aqui. Então, para mim essa distinção não importa. Então, quando a gente está falando de comida, a gente fala de herança. Quando a gente está falando de comida e erva, a gente fala de víria. Por exemplo, você pode dizer que a melancia tem um víria frio. Ok? Agora, quando a gente está falando de Vipaka, por mais que os alimentos tenham Vipaka, etc., esse conceito é muito importante do ponto de vista das ervas. Oxada, Oxada, no sentido de que, quando você pega um Alcaçuz, você soma com um Chatavari, você soma com um Maca, você soma com um Fenugrego, todas essas coisas têm um Vipaka anabólico, você, em um dia, dois dias, uma semana, um mês, você tem um efeito muito importante sobre a quantidade de dados daquela pessoa, daquela mãe que está amamentando e começou a ter mais leite, porque você passou a ter mais Fenugrego na alimentação dela. Ok? Então, tudo bem que existe o conceito de Vipaka para melancia, existe o conceito de Vipaka para banana, mas, do ponto de vista prático, essa informação é muito importante para quando a gente está usando medicamentos barra ervas, barra fitoterapia. Até lá, você ficar, digamos assim, encucado, qual é o Vipaka do trigo, qual é o Vipaka do arroz, etc., é meio que uma perda de tempo. Por quê? Do ponto de vista alimentar, essa distinção a gente vai ter coisas que são nutritivas, brimhana, e coisas que são depletivas, langana, que é meio que a visão de sushruta, no sentido maior da coisa. Na alimentação, fica muito difícil você dizer que um treco é amulavipaka. Isso só faz sentido mesmo no contexto das ervas. Por mais que erva doce possa ser um alimento, ele vai ser mais erva do que alimento. Por mais que alho possa ser um alimento, ele vai ser mais erva do que alimento. Por mais que água possa ser um alimento, ele vai ser mais... Por mais que água possa ser uma erva, uma medicina, ela, no geral, vai ser mais alimento do que medicina. Qual é a definição? Quando a gente está usando uma coisa para nutrir os nossos dados e menos controlar a vata pitikaf, a gente está falando de um anã, uma comida. Quando a gente está usando um negócio mais para controlar a vata pitikaf e os dados, no sentido de fazer uma ação muito intensiva naquela mãe que está amamentando, etc., a gente vai estar chamando aquilo de oxada. Ou oxada, que seja. Mas tem um outro conceito, que é o prabava, que é um conceito importante que a gente precisa ressaltar dentro desse quaternário. O prabava, ninguém consegue explicar o efeito de uma coisa a partir das definições anteriores. Prabava é quando resta na conta alguma coisa que você fala, cara, como é que o limão faz isso e a laranja não faz? Se eles têm um raça, vira e vipac muito parecidos, por que o limão faz um efeito que a laranja não faz? Por que tomar água morna com limão tem o efeito de desengordurar o sistema, que tomar água morna com laranja não tem? Então, esses special effects, que depois que um vídeo está feito, a pós-produção de efeitos especiais incrementa, digamos ali, uma área extra, é chamado de prabava, efeito especial, não é o veículo. Então vocês vão ver muita gente falando assim, Ah, isso age sobre o vata através do raça, isso age sobre o pita através do víria, isso age através do vipac, do vata, através de não sei o que. Então ela é uma erva tridoxa. Vocês vão ver isso, por exemplo, no Gudut, que é isso que o nosso amiguinho está ali carregando no potinho. Para a gente, essa definição, ela é uma definição teórica e pouco, digamos assim, efetiva. Porque no geral, a pessoa não está comendo Gudut. E no geral, ela nem está tomando Gudut, sentindo gosto. Então, do ponto de vista da farmacologia do Ayurveda, o raça, ele é apenas um indicador de você, quando está com o herborista ali, botando o negócio na planta, a planta na boca, e falando, hum, essa planta tem esse gosto. Logo, ele provavelmente vai ter esse víria. Logo, provavelmente ele vai ter esse vipac. Mas você raramente vai comer a erva, do ponto de vista de maca e etc. Do ponto de vista de você falar, através do raça madura, do maca, eu vou cuidar do pita da pessoa. São poucas as ervas que você vai poder comer como alimento, tipo erva doce, etc. E são poucos os alimentos que você vai comer em uma quantidade efetiva, para o víria entrar numa questão assim fundamental. No Ayurveda, você não vai comer só trigo para te esfriar. Você vai comer o trigo, junto da chia, junto da batata yacon, junto do cogumelo, junto da alface, e você vai somar o víria frio da alimentação, e aí você vai fazer uma coerência de víria no prato, e aí você vai entregar para a pessoa um prato de víria frio. Aí beleza. Aí a pessoa vai sentir um frescor daquela alimentação. Porque você somou um monte de víria frio e você abaixou a temperatura do corpo da pessoa. Você não botou no mesmo prato um tomate e um arroz, e você está, digamos assim, querendo esfriar a pessoa. Mas esse conhecimento de víria na alimentação, gente, leva muito mais tempo. Quem é, digamos assim, o dono dele mesmo, de uma forma mais efetiva, é a parte das ervas, da nutrição, no sentido de você estar buscando um contexto mais focado num aspecto específico. Por exemplo, se você está fazendo uma alimentação para estar saudável, isso não é perspectiva do Ayurveda, você vai estar pensando em raças, majoritariamente. Se você está pensando no Ayurveda para alimentação, para aumentar a massa muscular, você vai estar pensando num vipaca. Só que o Ayurveda, ele sempre vai sentar numa cadeira de quatro pés para te indicar o feno grego ou a chi, eu estava comentando para vocês antes. na sessão, né? Botar a chia no feijão tem um víria frio. Botar o feno grego no feijão tem um víria quente. Por mais que nos dois eu esteja querendo aumentar a cartilagem do meu joelho, a perspectiva do Ayurveda, você não considera o proteinato de soja ou o proteinato de ovo ou qualquer coisa que seja, sem considerar os efeitos complexos que aquilo vai ter no teu corpo sobre. Como que está o estado do teu corpo como um todo? Como que está a tua temperatura? O que você está querendo fazer com esse termostato do víria? Quais são os tecidos que você quer criar? Porque por mais que a gente fale dessa, assim, do vipaca, quando a gente está usando erva, a gente vai falar assim, o ashwagandha, ele tem uma capacidade muito maior de aumentar o teu mansa, que é o teu tecido muscular, do que o teu meda, que é o teu tecido adiposo. por mais que ele tenha um vipac madura, o alcaçuz vai ter uma capacidade muito maior de aumentar o teu plasma do que o teu tecido muscular. O guia vai ter uma capacidade muito maior de aumentar o teu meda do que o teu mansa. Então, nesse contexto que a gente está conversando, enquanto a gente não conhece muito bem os datos, a gente não consegue entrar muito bem no conceito de vipac do Ayurveda. Porque o vipac do Ayurveda, as ervas vão estar associadas a um dato que ele age mais, que é usado a palavra tropismo, a um esrota que ele ajuda melhor aquilo dali a ser nuprido. Isso é, digamos assim, uma primeira, a gente está aqui já bastante adiantado do capítulo 2, né? Isso é uma primeira apresentação do que no capítulo 4, principalmente no capítulo 5, a gente vai estar começando a ter uma alimentação ayurvédica onde você sabe a diferença da cenoura para beterraba e você sabe a diferença da maca para o ashwagandha, do marapuama para o ashwagandha, fica melhor. Começaram a, pelo menos, ser informado desse contexto geral da nação alimentação barra e ecologia do Ayurveda? Vamos às perguntas. do marapuama para o ashwagandha, do marapuama para o ashwagandha, do marapuama para o ashwagandha, do marapuama fornei. Legenda Adriana Zanotto